Onde que os cara ta? Bombe 2 Nossa que burro que burro O que que eu fiz? Ah eles tem dois fuzileiros Olha que sniper maldito Vai pro container eles trouxeram Ele vai defusar ele ta defusando Defusou já era Até o Gustavo chegar lá não da não Beleza Gustavo valeu Quase deu Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Vamos subir Gustavo Qualquer coisa se a gente perder mais essa aqui Gustavo Puxa uma classe ai sem cês nada velho Então vamos todo mundo pro cima então Caramba Vamos por baixo é melhor ali por baixo também Ah nós divide qualquer coisa se o Gustavo morrer o resto dele viado Porque ninguém pegou a bomba viado Quem que vai levar a bomba Meu Deus Tchola Eu te aliviado Eu pensei que alguém te pegado mano Foi mal Quem smokou aqui? Eu A cara granada ai A cara granada ai A cara granada ai A cara granada ai Vem junto comigo Vem junto comigo Vem junto comigo Vem junto com o conto Deita 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 Tá limpo bom né Vem junto Vem junto Ó tem nego ali na base Eles tão na base ali Na base deles ali ó Tem nego no corredor ai Pauzinho Ai carai Bomba derrubada Bomba de querida Caralho velho Nossa mano Tá dano não Certo não Bomba de querida Boa nice Pera ai Que eu vou ter que ressar o Cholas Pera vou ressar o Cholas Porque o Cholas vai plantar Pera ai Não 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 Mas ressar não Bomba de querida Nossa carame Que pariu Eu apertei o 1 ainda Pra mudar pra arma Mas não mudou mano É Pera ai lá que está Ó o best Deixa eu tá Boa Mais um Tá lá no corpo Tá lá no corpo dos cara Tá lá no bom A gente vai mudar a bomba ai Caralho que susto da porra velho Eu ainda apertei o 1 ainda pra caio Pra sair o Onde ele está A Vapor Ele está lá no pé da bomba Cuidado pra ele não Ó Ele vai esperar se chegar a pé Ele está aí Ele está marcando banda Tem granada ou Gustavo Joga uma granada por cima do container Pula ali já Pula ali ó Pula ali É isso ai ó Eu faço isso Vai ver ele por aí Por trás ai ó Ele não tá ali não Ele vai pelos canos mesmo Vacilando Mas não ai ó Pura ai por baixo ai ó Dá pra você ver lá o fundo Não mas é O cara é fuzileiro viado Aí tá lá não Pega e volta correndo O cara tá de rambão Então tá dois Ele tá indo Ele tá indo Chama a pistola Ele tá indo O cantinho escondido Oh Pula aí Baioneta na cara Vamos dois Vamos dois Não mais Pega as coisas Pega as pessoas Início da roupa adquirida Eu vou pelos containers aqui ó Tô junto com o Mais aqui pelo meio Vou jogar uma granada aqui, peraí. 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 Vai fazer, tô aqui do seu lado. Tem nego em cima, tem nego em cima. Tem nego em cima. Ah, velho, esse moleque de famas. Não, tá estranho esse cara. Tá estranho, tá estranho. Matei. Mas ele não matou de famas não, tem mais um lá. Tem um cara de famas aí. Tem dois caras, um aqui dentro do bomba. Tá em cima, desceu, ó. Direita, Red. Da volta mesmo, Red. Ô, garoto, continua. Calma, Red, tô chegando. Volta, volta, volta. Mata e volta, mata e volta. Certinho, certinho, Cholas. Aí, ó. Nossa, velho. Calma, filha da puta. Perdei ele de mira. Mousa ali, cara. Fui da Red ali e o sniper tava ali. Caralho, o Cholas salvou certinho, Red. Vai pra um. Red é tomar, velho. É louco, matei ninguém. Dá o pé e desce, ó. Vamos um, viado, cês tão indo. Tô indo com cê, viado, cê que tá com a boba. Joga uma granada lá. Granada. Ah, boa, smoke da hora. Vem, velho, encenderam aqui. Na hora que eu fui voltar, tomei na base. Vamos ver se ele vai vir, vamos ver se ele vai vir. Vamos ver se ele vai vir. Vamos virar a bomba. Ameado, o médico deles. Porra, me matou. Não entra no bomba não, Cholas. Tá tudo aí, Gustavo. Tem mais um, Gustavo. Tá ali, tá ali em cima, ali em cima. Aí vai, saluzinho. Pega essa bomba e vira direita. Bomba de querido, bomba derrubou. Ah, mano. Nossa, bancou o baioneta. Como que esse cara não tá morrendo? Essas... Essas... Pega a bomba no local de instalação dos inimigos. Pega a insolação. Vamos por cima, todo mundo. Sua aposta tá bugado, não tem condição, não. Calma, velho. Vamos pelo meio agora. Desce um, Gustavo. Eu desço, eu desço pra pegar ele. Ah, no filezinho, vai lá. Vai na frente, Red. Eu vou ficar aqui porque eu tenho que matar um. Red, não dá cara não, mano. Deixa o Gustavo chegar pra ele... Pera aí, vai com ele, pai. Vai com ele. Espera um pouco mais, Gustavo. Tô com você aqui. Deixa o Gustavo chegar pra ele e olhar ali. Cuidado. Vindo da... Vindo da 2 tem, tá? Da 2? Beleza. Tá tudo aqui, velho. Morri. Senta o dedo, Red. Senta o dedo, pai. Deita, Red. Deita e resta, deita e resta. Ah, deixa eu passar aqui, vagabundo. Quero vira. Cadê o médico? Senta o dedo, Gustavo. Cadê o médico? Cadê o médico? Vai restar. Resta deitado, resta deitado. Deitado, Red. Olha aí, tomei granada, mano. Olha que merda. Espera, cara. Não sei como, velho. Espera, 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 espera. Tá vivo ainda? Bomba desculada. Mentira. Mentira. Vai, Red. Bomba desculada. Ah, não queria pegar essa porra, essa bomba. Colete, Cholas, colete. Deita, viado. Sai daí. Valeu. Vai vir granada. Vai vir granada. Valeu mesmo. Tô vendo os caras, se eu vejo eles. Pera aí que eu vou jogar uma granada. Tô com a porra da bomba. Pera aí. Miei um ali, ó. Tá na ponta, tá na ponta. Tem um na ponta. Pode ir, eu joguei granada, porque se tivesse nega aqui eu matava. Tá com o fundo ali, o de fama, vai. Morri, viado. Eu não acredito, velho. Tá recarregando. Subiu, tá subindo aí. Tá subindo. Corta, Red. Tá no meio, Cholas. Vamos atacar, Red. Pula, Red. Fica aí, Red. Fica aí, Red. Fica aí, Red. Fica aí, Red. Vai vir com o Cholas. Cholas, o fuzileiro tá no corpo do médico. Corta, Cholas. Cuidado. Tá no corpo do médico. Chantinho. Boa. Nossa, vem. Que tiro foi esse, velho? Não vai dar, mano. Red, pula aí, viado. Vai junto. É ali, ó. Aí, ele aí. Boa. Costa, 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 Costa. Nossa, mano. Bomba de grita, vencemos a rodada. A nossa equipe foi eliminada. Caramba, Malsa ali, mano. Você até é louco, tá bom? Aquela é... A RTK também tá bom pra mim, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar, gente. Vamos ganhar. Mata a nossa, a gente vai ganhar. Vou botar uma claim mesmo ali, ó. Alguém vai um aí, já olha se é um, se é dois. Vamos ganhar, vamos ganhar, gente. Eu tô na última. É, e o pé é nada. Tô operando, Fael. Tomei hitmark já. Ó, eu... Veio bomba aqui na dois, veio bomba aqui na dois. Vamos, volta, volta, volta. Ó, fica aqui, ó. Dei motinho aqui, ó. Ah, beleza. Então, vá, fica aí, então. Eu dou pé aqui, vem. Deixa eu dar pé de um. É um ou dois, hein? Cuidado aí, Fael. O Atzq é dois. É dois. É dois. É dois. É dois. É dois. Vem, Fael. Vem, Fael. Vem, Fael. Vou por aqui, Fael. Vai por aí, Fael. Eu já pego os caras posses, cara. Peraí, tô indo. Vem aqui, ó. Calma, Fael. Deixa eu chegar, Fael. Ó, estudou a bomba do Tio Lensky, ó. Vem então, me bota. Fô um sniper aqui. Fael, cara. Fael, matei um dinheiro. Ó, que mentira, hein. Fael, Fael. A bomba tá aqui dentro do bomba, ó. A bomba tá aqui. Sai correndo, sai correndo. Volta, Fael. Volta, Fael. O cara me pegou muito mentiroso, velho. Só morreu um deles, né? Vamos direto, Fábio. Vamos direto, Fábio. Não, tem sniper e fuso. Fica aí, é só marcar o bombe, velho. Nem... Ó, ali, ó. Alguém pegou meu presunto e tava caído. Tá aqui, ó. Pelo menos. Alguém pegou meu presunto e tava caído. Fui eu. Ih, eu nem sabia. Defendo os locais de instalação da bomba. Vamos invadir alguém da PEC, ó. O que é isso da rodada? Ô, Tiolinha, vamos fazer o mesmo esquema lá. Vai fazer o mesmo esquema, Tiol? Vamos invadir aqui por cima ali, pra ver se a gente pega alguém. Vai um lá pro dois, eu vou lá pro dois. Ah, já tá o Nice lá. Eu tô aí, eu tô aí. Tem dois metros, volta, Nice. Vem pra cá, vem pra cá, eu vou ficar com outro cara aqui, dois. Volta, vai embora, vai pra lá. Pera aí, Gustavo, tô indo. Poxa, eu pensei que eu tô indo. Ih, mano, é um, é um, hein? É um, é um, é um. Demorou muito pra ver isso, né? Recua, Féuzinho. Tô indo na um. Ah, eu pensei que eu tinha dado pé pra alguém. Ah, eu dei o Féuzinho, falta o Féuzinho. Tô aqui, calma. É porque tem um fuzileiro aqui também. Vou jogar uma granada aí, Féuzinho. Segura, vou pular. Vou jogar uma granada. Saca, então. Pula, pula. Ele já tá ali. Ele já tá ali. Tem que ser flash, caralho. Ele já tá ali, mirando aqui. Tem costas, pera aí que eu tô em costas. De nada, Rec. Matei um. Deitou ali, né? Ele vai tentar ressar, galera. Ele vai tentar ressar. Vou tentar subir. Eu tô cuidando o corpo, tô cuidando o corpo. Vai ressar que aí, se não tem médico lá. Ah, desculpa aí. Eu matei o médico, mano. Eu derrubei o médico. Aí, Red. Eu sou isso. Derrubei o médico. Eu sou muito burro, cara. Onde tá, Red? Puta que burro. Tá no meu corpo. Nossa, esse cara não morre, velho. Você é louco. Tá na ponta, Leandro. Peguei, peguei. Olha a pistolada. Ô, se conseguir me dar res lá, Anais. Pera aí, viado. Tem que tá correr lá. Vou pular. Tô indo, eu tô indo. Pera aí. Vai, 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 vai. O Red me dá. E o Red me dá resumindo. Pera aí. Resto, Fael. Resto, Fael. Resto, Fael aqui. Bomba plantada. É dois. Plantou bomba. É dois. Eu vou aqui por trás. Eu vou aqui por trás. Colete, Fael. Colete. É o quê? Só engenheiro, só. Valeu. É nosso. Ruxa todo mundo. Pode ruxar. Não é dois não, hein? É? É, é dois. É, eu já passei não. Ah, defuso aí. Colete. Colete. O ato que eu vi um engenheiro. Ah, você me voeu? Vamos lá de novo, vem da pele de novo. Vai lá, Faelzinho. Vai lá, Gustavo. Ah. O Red, puta que pariu. Eu vou dar a pele pra você, Gustavo. Pera aí. Ah, eu não sabia. Pede um, vai. Ninguém gosta de mim, mano. Eu pensei que ia pegar a pele do outro lado. Por isso que eu fiquei enrolando lá. Quando eu vi, você já tava na frente, ah. Ó, eu acho que é dois. Veio o granado. Não, fui eu que te oguei. Pulei. Ah, beleza. Nossa, o cara tá aqui. É onde, Faelzinho? Eu matei um. Morri. Sniper na casinha em cima. Da um. Na casinha da um. Tá atrás da caixote, Fael. Atrás do caixote. Tá indo aí. Ah, você desceu? Não, é o sniper, viado. Eu tenho que saber a bomba. Sniper eu matei, caralho. Matou? Ai. O cara ressoou, hein. Aí, matou o caralho. Eu matei, mas o cara ressoou, hein. E aí? Eu sou o quê? Ressou o cara, o Jorge lá, mas ressoou, hein. Tá aí em cima, Red. De costas, aí em cima, aí em cima, aí ó. Tá ligado. E essa lá, Red? Ah, não. Tá longe. O cara é demais aqui, ó. Ô, Red. Esse pesquisa tava no meio. Cadê? De pistola, Red. De pistola, Red. Valeu, boa. Matou. Tá bom. Tomei do famas, não fixa. Cadê ele? Não entra na frente, não. Sniper aí, Jô. Não entra na frente, não, Red. Nossa, boa. Vai, que eu vou dar cover pra vocês curarem. Não entra em cima ainda. Cover no corpo lá. Calma aí, calma aí. Tem Clay ou Cholas? Ele tá em cima. Ó, dá pra ver a cabecinha dele. Dá pra ver a cabecinha dele. Calma aí, já estou morto. Ele tá onde? Pula, pula. Aqui é ele. Tá ali em cima. Nossa senhora. Pula, Red. Você tá de 12, viado. O cara não tá de HHS. É. Ele foi lá pra trás. O tempo é nosso, Cholas. Dá uma embaçada aí. Nossa, só tava o Cholas, mano. Pensei que tava o time inteiro, viu? Não, bota a cara não. Ô, Cholas, quase 8 o HHS. Não deu nada. Ô, Maus aí. Pensei que saltava o time inteiro, viu? Já morreu, fio. Tá bom. Basta. Bota a cara não, Cholas. Bota a cara não, Cholas. Fica nele lá. Fica nele lá. Ele te dá um deck. Esse é moeda. Fica bastando ele, Cholas. Fica bastando ele. Ele que vai acabar o tempo. Aí, pula. Ele quase pulou, velho. Fica ali. Fica aí. Olha lá. É, ele desce. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu, Cholas. Cortes, cortes. Não, esquina, esquina, moral. Ele que não... Ele que não só deitou, tá certinho. Eu vou dois. Vou dar pé aqui pra você, Gustavo. Eu vou dar um elástico aqui. Vamos lá, Cholas. Vem, sobe. Eu acho que é uma granada aqui. Eu vou por baixo. Eu não vou subir nessa porra aí, não. Dá uma camperada aqui, né? Vixe, é dor, hein? É dois? É dois. É dois. É dois. É dois. Ele morreu. Tem três nego lá na dois. Quatro nego lá na dois. Vamos, vamos mais. Então, ele, mano. Ó, tem um em cima do cachorro. O sniper tem em cima do... Nossa, que mentira, mano. Container? Container vermelho. Eu ia falar. Pô, tem smoke. Tá em cima do container vermelho lá, ó. Joga uma smoke no corpo se alguém tiver. O Tio lá meou ele já. Olha lá, Tio ali, no bom. Ah, filha da puta. Bomba plantada. Boa, Tio ali. Carme, Cholhas. Filha da coça. No meu corpo, sniper. Embaixo, Gustavo. Embaixo, Gustavo. O inimigo eliminou o nosso equipe. Eles vão dois de novo. Mira no um, vou pegar o outro. Vamos ganhar agora. Vamos ganhar. 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 Vou ganhar. Vamos ganhar. e aí eu vou ver o granada aqui ó e aumentou um pouco mais o volume e aí achando que não é dois não em é dois acho que é dois eu granada aqui eu vou jogar o granada jogar o granada da 2 aqui do corredor deixa eu verificar base é ligado na ponta aqui ó tem uma em cima lá lá vou jogar um granada lá na ponte lá segura aí eu vou subir aqui ó o sniper tá ali velho o sniper tá ali Cuidado hein Ah tá no meio é eu não sabia você falou ele tá ali eu não sabia onde ele tava tá lá em cima ele matou choro sai daí o nosso velho mas não aparecia o corpo dele ali mano eu falei que ele tava ali você viu que eu morri ali você não vai ter nenhum lugar viado eu era agora tá atrasando para poder fazer isso aí ó Gustavo sobe aqui cara os caras estão tudo na base Gustavo sobe aí em cima é sniper Gustavo ele tá mirado aí no container fica ligeiro ele tá lá em cima não não volta não é isso aí ó ó vamos lá pra um é o que? puxa puxa tem médico tem médico ó já tô dando res já lá ó tem dois médicos tem ponte tem ponte tem ponte tem ponte tem um fuzileiro na ponte o fama tá na ponte cuidado costa cuidado cuidado na direita direito aí ó Cadê? Ele tá na frente aí, fã. Ah, agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Vamos, fã. Cadê? Pula ali. Onde ele foi? Deveu o sniper. Não sei. Bem na esquerda. Deixa eu ver. Eita. Quase. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi direto. Ele tá aí na frente, mano. Cuidado, vai com calma. Vai lá, fã. Ah, mano. Meu jogo tragou. Vamos ficar a base sem dar a cara e vamos estar a espantar. É, foi mal, velho. Meu jogo travou. Quando você travar o dedo, deita, viado. Não, pô. Fica base sem dar a cara, porque esse sniper dele aí é quem tá prejudicando o time todo. E o médico sim toca, velho. Na hora que eu comecei a dar tiro, meu jogo travou. Eu não consegui mexer. Espera. Vamos esperar que eles estão jogando um jogo da paciência aí. Acho que eles vão vir um, velho. E a gente tá sem paciência. Eles vão vir dois, velho. Esquema aqui. Peguei esse esquema do Itália. Deixa eu ficar aqui. Red. Eu acho que é dois. Eu acho que... Não, não tem ninguém, mas eu acho que é dois. Eles estão esperando. Tá vindo granada. Calma aí. Quem tem que rushar são eles. Tô vendo, filho. Calma aí. Eu acho que é dois. Não tem ninguém. Nenhum... Eu tô vendo... Não vai não, Red. Não tem ninguém aqui em cima também, ó. Onde eu tô. Olha aí. É dois. Eu não tô vendo ninguém aqui. Eu tô vendo galera. Eu tô olhando. Mesmo esquema, po. Olha aí, Faião. tem nego base, olha e volta, não vacila não tem ninguém, pera ai, pera ai, tem nem, tem nem o sniper deles quase me acertou o sniper deles quase me acertou aqui nossa senhora, o medico ta a base também velho recua Fábio, vem pra ca que eu te cura eu vou subir ai, eu vou subir ai Fábio eles estão base, eles estão base pegar a knife aqui, alguém perdeu o HP põe a sua clay ai no cantinho eu vou subir aqui eu vou levar o sniper carai, não consegui pular onde ele tava, bomba plantada é dois deixa eu te dar life ai granada nossa, ou, quem que ta com granada aqui fugiu minha clay mano, quase um pouco eu morrei tem um aqui na 1 mano pula, pula, pula vamo pra 2, vamo me restar não, vamo pra 2 vamo pra 2 não da pra restar não vai por ai, vai por ai, vai por ai dá, dá, não tem que esperar, são 35 segundos vai embora vamo defusar vamo defusar vamo defusar, vamo defusar vamo defusar, vamo defusar vamo defusar, cuidado com o médico já entra, já tirando onda, já viu já desarmando, já achei o médico, achei o médico boa, só falta o médico defusa, defusa, defusa pegou o médico caído né filha da puta você pegou o médico caído né nice filha da puta eu que derrubei ele viado 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 viado